galera, beleza? Eu sou o Vitor Panucci, seja bem-vindo galera a mais um vídeo seguinte, trouxe um vídeo pra vocês hoje, muito top pra quem vem acompanhando o canal sabe que eu recentemente, aí por volta de um mês eu comprei um fone de ouvido é um fone de ouvido wireless, bluetooth né? e é um fone que eu tava querendo muito na loja, fui lá, demorei um tempo pra comprar porque ele tava num preço muito salgadinho, muito caro mesmo mas eu consegui comprar, bom, e eu já tô usando ele já um mês, tá? pra quem não sabe eu fiz review, gravei dois vídeos dele e hoje esse aqui é o terceiro vídeo que eu estou gravando, né? depois de um tempo e cara, esse fone aqui, esse vídeo vai ser pra dar um feedback pra vocês do que eu tô achando com o fone, do que eu achei depois desse longo de um tempo, de um mês e pouquinho um mês e uma semana e duas semanas que eu tô usando o fone e eu quero dar o meu feedback, como é ter um fone wireless e mostrar um pouco desse fone, o que ele faz, tá? bom, pra quem não sabe, esse aqui é o fone, tá? vou mostrar pra vocês aqui, essa é a caixinha pra quem não viu o outro vídeo, vê lá que tá muito massa, tá? a galera curtiu vendo o meu fone novo teve shorts no canal esse aqui é o meu fone, tá? aí esse aqui ele veio na caixinha uma caixinha muito bonitinha e é um fone que eu vi muita gente falando muito bem desse fone sério, muito bem é um fone aí da Kiwi Master, tá? se você não viu o primeiro vídeo, vê lá que tá muito top tá? que esse fone aqui, cara, esse fone aqui é muito bom, tá? aqui tem aqui algumas algumas, né? no que ele veio, veio o carregadorzinho dele e tal que eu mostrei em outro vídeo e aqui está o fone esse aqui é o fone ele vem com essa cordinha aqui, ó você segura ele, né? aí você pode deixar ele na mão aqui e você pode estar usando ele pode usar com o fone e carregar a caixinha, tá? e aí a caixinha ela serve, né? pra carregar o seu fone e aí a caixinha você tem que deixar ela um certo tempo carregando pra você estar sempre, tipo, ah, usei aqui coloquei de volta na caixinha pra carregar usei, tirei, usei, tirei entendeu? e ele é um fone que dura aproximadamente sete horas de uso, mano que é um fone muito bom por isso que eu quis comprar, cara sete horas usando então você imagina aí, né? é bem longo, tá? bom, aqui tá o fone vou mostrar pra vocês aqui, ó ele tá até carregando que eu estava usando ele eu estava aqui em casa, né? eu estava usando ele lá como vocês podem ver ele tá numa luzinha vermelha lá acho que tá dando pra vocês verem ó a luzinha vermelha é sinal que ele está carregando, tá? eu deixei a caixinha carregando deixei essa caixinha carregando a tarde inteira como vocês podem ver tem umas luzinhas dela aqui acesas e aqui é onde você carrega, tá? bom, mas o vídeo de hoje também vai ser falando um pouco do fone e eu vou testar o fone coisa que eu não fiz com vocês só que eu não posso colocar por exemplo, uma música de algum artista enfim, umas músicas famosas porque senão o meu vídeo o YouTube vai cortar e eu vou ter que tirar o vídeo do ar senão não vai dar tá? então infelizmente eu não vou estar colocando o fone muito alto pra vocês mas eu vou colocar aqui tá? eu tenho outro celular aqui então eu vou estar colocando aqui o fone, beleza? e eu vou estar testando vou passar o meu feedback aí no vídeo, fechou? vamos tirar só o fone aqui, ó já tirei o fone aqui deixa eu deixar a caixinha aqui, ó vou mostrar um pouco do fone pra vocês, né? pra quem não viu aí, ó esse é o fone de ouvido vocês podem ver é um fone muito bonito, né? é um fone aí que tem uma coroinha e é um fone que eu preferi eu queria ser um fone bluetooth e eu preferi não por ser aquele pequenininho porque tem um que você coloca só no ouvido, né? tem um que você coloca no ouvido e aí ele fica ele é menor, né? ele é menorzinho assim só que eu preferi assim, ó com essa com essa partezinha comprida dele aqui, ó essa perninha, tá ligado? então, vamos lá vou colocar o fone aqui, ó ó lá ó aí o fone fica assim em mim cara, fone bluetooth é outra coisa eu vou pra pra academia, mano é uma você é louco eu vou colocar aqui vou pôr uma música que não dá direito autoral, tá? mas eu não vou pôr pra vocês ouvirem porque, né? eu vou colocar aqui deixa eu ver peraí ó, coloquei aqui, hein? coloquei peraí, deixa eu conectar ele ó, tô ouvindo aqui, hein? mano, é um fone muito bom nesse celular aqui eu não tinha utilizado ainda esse celular aqui é um Xiaomi agora que eu tô vendo o som eu não tô mano, assim tipo, eu não ouço nada, tá ligado? tipo, eu não ouço nada é do som de fora eu não escuto nada mano, é um som muito ele fecha muito bom o o fone ele fecha muito o som, tá ligado? e aí você não consegue escutar nada de fora nada, nada, nada é um fone muito bom muito bom até quando eu tiro pra falar eu consigo ouvir a minha voz mais alta, tá ligado? quando eu coloco isso aqui parece que sabe aquele estúdio de música? tá ligado? estúdio de música que o pessoal coloca aqueles é... aquele bagulho de que vem o ovo, sabe? que vem os ovos aquela caixinha do ovo que o pessoal coloca na parede fecha cola vários na parede pega um combo de veste faz um estúdio de música é praticamente isso tá ligado? o fone é muito bom bom, pelo preço também, né? o fone também tem que ser legal tem que ser top bom, mas eu testei aqui o fone é muito bom o som, cara muito bom mesmo e você pode estar controlando bom, esse papelzinho aqui ó, peguei o papelzinho ali e esse papelzinho aqui é um manualzinho, né? que ele fala as coisas do fone o que ele faz e esse fone aqui é... você tem aqui o direito e o esquerdo certo? e aí, é... quando você clica quando você dá dois cliques nesse daqui, o direito por exemplo meu fone tá aqui eu cliquei duas vezes ele vai pra próxima música tá? se eu der dois cliques longos cliquei um, dois clique longo cliquei dois segundos cliquei esperei dois segundos ele vai ligar a Siri que é pra mim poder falar atender ligação e tal e desligar também tá? já no esquerdo é... um clique longo de quatro segundos ele desliga então se eu apertar quatro segundos ó um, dois galera, eu voltei aqui porque eu fui utilizar o fone na hora que eu apertei ele ligou o Google aqui e começou a falar uns negócios mas aqui tá o fone é... então só pra recapitular ele tem aqui o duplo clique que seria um, dois ele retorce a música ele volta a música três cliques ele diminui o volume então eu clico aqui um, dois, três diminui o volume um, dois eu volto a música do começo e no direito duplo clique um, dois eu avanço a música e três um, dois, três eu aumento o volume com o direito então esse aí foi o fone esse vídeo foi mais pra passar meu feedback do que eu estou achando cara, eu estou amando esse fone é um fone muito bom ah, é um fone também ó, quando você coloca ele pra carregar agora ele tá carregando ele não cai cara ele não cai ó posso balançar aqui ele não cai ó eu tô balançando vocês estão ouvindo o barulho ó ele não cai ele tem um uma parada que é de magneto tá ligado? magneto não caramba magneto magneto é dos X-Men lá é uma parada que é de imã tá ligado? é um imã que você coloca ele não cai ele gruda mano isso aí é muito top mano porra tá de brincadeira bom e aí esse foi o fone esse foi o meu feedback é um fone que eu recomendo pra vocês comprarem esse aqui é o manualzinho que eu gosto de tá vendo né porque às vezes é bom e aí esse é o fone então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje foi mais passando meu feedback que se passar pra vocês aí tá então é um fone aí que eu estou muito apaixonado nesse fone eu não acreditava que esse fone faria tanta coisa me oferecer me proporcionar tantas coisas então é um fone aí que eu recomendo vocês comprarem lembrando que esse vídeo não é patrocinado eu não tenho nenhum tipo de patrocínio nada, nada eu não sou nada tá ligado? eu não tenho nada meu canal é pequeno não tem nada eu fui lá e comprei paguei com meu dinheiro ó 150 reais paguei no fone tem até o preço aqui atrás tá mas é um fone aí que eu quero trazer alguns vídeos porque quando eu quis comprar eu só achei um vídeo no YouTube tá ligado? foi de um cara falando aí que ele tinha comprado esse fone e aí a galera falou muito bem desse fone eu falei caraca mano eu vou comprar esse fone eu gostei bastante fone bonito também eu achei se você olhar cara ele é muito bonito ó pô vai falar que não é tá e ele tem muitas opções então tá aí espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje passando aí o meu feedback o meu review né do meu fone de ouvido Bluetooth então eu espero que vocês tenham curtido se gostou deixa o like deixa o seu comentário quero saber se você tem algum fone Bluetooth se você pensa em comprar um se você pensa em comprar esse daqui o Master que é muito top que é um fone wireless fechou? e é um fone muito top cara e é isso espero que vocês tenham curtido quero saber aí deixa o like pra ajudar eu aí tá divulgar o nosso canal se você gosta do canal se você não gosta também dos vídeos tá tudo certo tudo tranquilo se quiser deixar o dislike tá tudo certo também fechou? se inscreve aí tem vídeo todos os dias 11 da manhã meio dia e no fim da tarde 5 e meia 6 horas fechou? então é isso se você gostou deixa o like valeu é nóis e fui!